Olha só pessoal, passando por cá eu vi uma promoção imbatível que eu quero trazer para vocês. Shorts feminino aqui pessoal, a partir de R$ 27,00, preço de um dia atacado. Agora viu, liga correndo pessoal, estou falando sabe de quem? Exclusivo pessoal, jeans wear pessoal, exclusivo jeans wear, essa é a nossa marca. E o telefone que eu passo para vocês está bem aqui, olha só. 81 Pernambuco, 9 na frente, 93 32 56 62. Lembrando pessoal, aqui temos calças e temos shorts, mas foca aqui nesse short. Esse short pessoal, a partir de R$ 27,00, um precinho de ocasião. Então aproveita a oportunidade para a gente vender correndo, tá bom? Então eu espero vocês ligarem, vocês ligam nas pressas aqui. Lembrando pessoal, que a gente tem os calças também, muito legal, tá vendo? Temos essa aqui, a pretinha aqui, como vocês estão acompanhando, olha só que bonito. Pessoal, as pretinhas aqui é excelente, muito legal mesmo. Ô meu pai, o valor dessa calça, meu pai? O valor dessa calça, meu pai? O valor dessa calça é de R$ 33,00 no atacado. R$ 33,00 no atacado. O tamanho dela, vou até quanto? R$ 36,00 a R$ 46,00. R$ 36,00 a R$ 46,00. Todos eles vinculados, não é pai? Todos vinculados. Pronto, show de bola. Meu pai, para uma noção aqui também, agora aqui, a bermuda masculina. Essa bermuda masculina tá de quanto? Diga aí. R$ 22,00 no atacado. Pessoal, R$ 22,00. O número dela? R$ 36,00 a R$ 46,00. Ligando, sai por R$ 22,00. Sai por R$ 22,00. Olha só pessoal, oportunidade. Que oportunidade de ouro. R$ 23,00. Aproveita essa oportunidade, a bermuda masculina. Olha pai, esse short aqui, a partir de quantas passas? Pai, envia o cacho de chão. A partir de 12. 12? Pessoal, a partir de 12 peças, a gente tá enviando nos 4 campos do meu Brasil, tá bom? Então, aproveita a oportunidade. Então pessoal, nossa marca tá bem aqui, ó. Exclusivo. Jeans wear, pessoal. Calças, bermuda, jeans, masculino e feminino. Tá aqui a nossa marca aqui. E o telefone que eu passo pra vocês tá bem aqui. É, o telefone escolhido é 81 Pernambuco, 9 da Frente, 93-32-56-62. Pessoal, olha só, temos três endereços pra vocês encontrarem a gente aqui. Todos localizados no setor verde, pessoal. Rua M, o banco é o 101. Rua N, o banco é 74. Rua O, o banco é 74 novamente. Então, aproveita a oportunidade. Lembrando, pessoal. Comprar, pedir, distribuir através desse canal pra gente ganhar um carinho aos fornecedores. Leva esse link pra quem tá começando. Aproveitar a oportunidade, então. Pessoal, eu me perdi aqui. Tem uma coisa aqui, uma mosca subindo no meu braço e fazendo as suas armações. Ao comprar, ao pedir, distribuir através desse canal, tá bom? Pessoal, vou ligar o fabricante aqui, o fornecedor. Eu te peço todos os vídeos pra te lembrar. Peguei teu contato através do canal do YouTube do Galeguinho. Que não é meu, é nosso. Então, me ajuda aí desse outro lado, tá bom? Então, é isso. Aproveita a oportunidade aqui, olha só. Show de bola. R$ 27,00 pra se ter atacado, pessoal.